CSB-565, Rádio Cidade, 107,2 MHz. Cidade! E na festa do peão boiadeiro, a dupla Pirilampo e Saracura resolve fazer uma homenagem ao rei tardado, Antônio Fazgrundes, com a palavra Zé Grandão, Sérgio Reis. Pessoal, pessoal, minuto de atenção. Em agradecimento ao Ibope que a novela está dando e o dinheiro que a gente está faturando, queremos prestar uma justa homenagem ao Antônio Fazgrundes pelo sucesso na telinha. Muito obrigado, eu estou com uma ouvida, vocês são muito gentios, viu? Homem macho é o Fazgrundes, fazendeiro milionário, tem cara de bom marido, mas não passa de um otário. Eu não estou acreditando que eles estão falando isso. Rei do gado é conhecido pelos atos que pratica, Engravidou uma sem terra, duas vacas e uma cabrita. Ah, muito obrigado, eu queria agradecer imensamente a dupla, também queria cantar um trechinho em homenagem à dupla, dá pra retribuir. Pirilampo é saracura, dupla boa pra chuchu, quero que vocês peguem as violas e fiem bem no... Oh, diabo, o fisico engasgado, viu, os da guarda, eles foram salvos pelo gongo, viu? Cidade. Cidade.